Se tu quer pensar na vida, ouvi neguinho do cacheta Clicou no RU e o TF, tu só ouvi safadeza Clicou no MCMN, tu só ouvi safadeza Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Se tu quer pensar na vida, ouvi neguinho do cacheta Se tu quer pensar na vida, ouvi neguinho do cacheta Clicou no Rui UDF, tu só ouviu sapatiza Clicou no MCMR, tu só ouviu sapatiza Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Gente, escutei agora uma música de Rui UDF Ave Maria, eu não vou escutar mais não Porque só fala palavrão, chota e xereca, Deus é mais É, putaria sempre, porra, UDF Não tem jeito, não adianta, se tu quer ouvir pra embrasar Se tu quer mexer a porra da bunda, xereca Tem que ser UDF, vem aquele beatzinho de sempre Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Clicou no RU e o DF tu só ouvi safadeza Clicou no MCMN tu só ouvi safadeza Pau na boca e pau no cu e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu e também pau na buceta Se tu quer pensar na vida ouvi neguinho do caxeta Se tu quer pensar na vida ouvi neguinho do caxeta Clicou no RU e o DF tu só ouvi safadeza Clicou no MCMN tu só ouvi safadeza Pau na boca e pau no cu e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu e também pau na buceta Pau na boca e pau na buceta Pau na boca e pau no cu e também pau na buceta Fuiu de aqui